Oi pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, eu estou aqui mais um dia, Deus nos concede, glorificado é o nome do Senhor, né, por mais este dia, nós poder levantar a nossa cama e poder caminhar com nossas pernas, poder contemplar a luz do dia com nossos olhos, né, glorificado é o nome santo do Senhor, né pessoal? Então, eu quero hoje mostrar um pouquinho desse tempo de chuva, né, que deu aí, tá bem, deixei elas aqui na chuva, mas eu vou tirar hoje, porque elas já pegaram bastante dias já de chuva, né, e eu vou tirar hoje, e eu estou fazendo umas limpezas hoje nelas, minhas florzinhas ali também, que estão bem, já estão bem secando já, né, as flores, daí eu vou cortar tudo, vou limpar elas, mas olha só pessoal, começou o cachorro latir, tá, desconsidera aí, olha só como essa raiz cresceu, olha só gente do céu, olha que coisa mais linda, né, tá bem verdinha, ficaram na chuva aqui, ó, olha só gente, que maravilha que tá, olha gente, a gente se alegra quando vê essas raízes lindas assim, né, ai meu Deus, tá muito maravilhosa, olha só, que lindeza, coloquei todas elas aqui, ó, até aquelas que eu tinha feito replante esses dias, olha só gente, a raizinha dela já, tá bem maravilhosa ali, ó, que linda, né, ai, a gente se alegra, né gente, olha aqui essa, coisa mais linda, tudo vindo folhinha nova já, tirei daqui já um pouco, porque tá muito, muitos dias já na chuva, né, não sei se vai parar essa chuva, vai continuar, aí eu coloquei um pouco ali pra baixo da telha ali, essa aqui é muito linda, ó, só comprei ela com flor, mas nunca mais me deu flor, mas logo ela já vem, né, ai, vou ter que passar um detergente nela, ainda bem que eu vim olhar aqui, olha aqui, a da chuva, olha ali gente, vocês conseguem ver aqui, o tanto de bichinho ali, ó, bichinhos verdes, olha só que tanto, não é formiguinha não, eu acredito que é uns bichinhos aqui pra comer o brotinho, né, já vou deixar aqui já, embaixo pra mim, passar um detergente neutro nela, ai, que tem bastante, ó, e ela tá tão bonitinha, né, o bubuzinho dela ali tá lindo, ó, os novinhos, vou deixar aqui, ó, e já vou limpar ela já, lavar bem, né, com detergente, essa aqui também tá linda, a raiz dela, olha só, que coisa mais linda, né, que lindeza, tem que tá sempre olhando, porque pega muita coxonilha, né, ainda mais quando chove assim, né, mas graças a Deus, essas aqui não tem não, só essa ali mesmo, aí eu vou, eu vou limpar ela, vou limpar ela já. Olha essa aqui, gente, que lindeza, parece uma vanda, né, parece uma vanda, gente, essa orquídea falanápolis aqui, ó, olha que linda, já vou cortar a haste dela também, porque ela tá, as florzinhas já secaram, né, tá linda, ó, maravilhosa. Meu Deus, né, a raiz tá vindo cá pra cima já, e tá cheio de botãozinho ali na raiz, ó, pra sair mais raízes, lindeza, eu amo, eu amo essas minhas meninas, gente, olha que coisa linda, mamãe, eu sou assim mesmo, tá, pessoal, não ligo pra que eu falo, tá, essa aqui também tá linda, ó, olha essa, essa aqui tá perfeita, né, Olha, gente, ela tá linda, essa aqui eu nem vou tirar nunca daqui, porque tá com a raiz bem grande, tá tudo agarradinho aqui no vaso, né, ai, meu Deus, tem uma cachorrada aqui no, aqui em casa tem três, na rua tem mais vários, né, Então tá, pessoal, eu vou, sabe o que que eu vou fazer agora? Eu vou limpar essas minhas calachoe ali, ó, que tá bem Vou fazer uma poda, até já comecei, ó, Já comecei a fazer a poda aqui nelas, ai, eu coloquei tudo por aqui, as minhas orquídeas pra pegar chuva, olha só que linda essa, Essa aqui pega a colchorilha bem fácil, né, só que eu sempre lavo com a escovinha, com detergente, embaixo da torneira, Olha que linda essa, Então, eu tô fazendo a limpeza nessa aqui, ó, Hoje eu tirei a, umas horinhas aqui da guarda de manhã pra limpar, Essa minha calachoe aqui, Tão linda, né, Agora eu vou limpar ela, Já tirei aqui um pouco, ó, cortei com a tesourinha, Pra mim, vou colocar no saquinho de lixo agora, Ai, deixei tudo na chuva, ó, não tem onde colocar, Ficaram todas na chuva, As minhas suculentas, As minhas latas de milho, né, Vem que vem, né, coisa mais linda, Olha só, gente, Esse rabo de macaco como tá, Até tá sujo ali, ó, Lá de cima da telha, choveu, né, Vou colocar aqui no sol pra vocês verem bem como é que ele tá, Olha só, que coisa mais linda, Tá bom, pessoal, então? Beijo pra todos, que Deus abençoe, tá? Fiquem com Deus, Um beijo, até o próximo vídeo, Se gostarem, vão lá, Se inscrevam, Deixem seu like, tá bom, pessoal? Tô começando agora o meu canal, E peço pra todos que me assistirem, Se inscrever, tá bom? Beijo pra todos, Fiquem com Deus.